Vamos de churu agora, é a hora do lanche, olha ele sentindo o cheirinho, ele já sentiu, ó, 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 ele já procurando, olha esse lanche, aqui, ó, ó, achou, ele adora churuzinho, é a hora do lanche da tarde, churuzinho, ele adora, nossa, ele ficou toda bom, chica aí, olha mesmo, só um pouquinho mesmo, ó, tadinho, ó, tá, 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 tá. Olha, tá, 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 tô, tá, 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 tô, tá, tá, tá. Ele, ele come tudo, olha, meu, a Laura fica aqui só tomando com medo de churinha, Até porque ela tá magrinha, né, minha filha? Lindo, minha filha.